Foi com muita garra e persistência que a equipe obteve triunfos no campeonato em Brasília. O grupo levou jovens de várias idades como Robert Yan, que aos 11 anos conquistou ouro na categoria Catar, que é a demonstração na sequência de golpes e no comitê dedicado aos confrontos corporais. Eu competi com pessoas de outros tipos de artes marciais e também percebi que eles também respeitam o nosso tipo de arte marcial. Você acabou conseguindo medalha tanto no Catar quanto no comitê, mesmo assim você achou difícil? Eu achei difícil, mas eu consegui trazer essas duas medalhas porque eu vim treinando muito, muito para conquistar essas medalhas. Outro pupilo que se destacou em Brasília foi André Santos. Aos 9 anos de idade, ele conquistou ouro na categoria Catar de sua faixa etária. O que você achou do campeonato lá em Brasília? Foi ótimo, todo mundo competindo, Vênus, até outras artes marciais que foram para lá competir e tudo mais, todos os esportes. A Karateca Gilmara também está contente com os resultados. Ela conquistou ouro no Catar de sua faixa etária e a prata no comitê. A gente mostrou, os meninos também mostraram, que Sergipe tem Karate forte, quer dizer, numa competição. Onde tivemos mais de seis países, além de estados do Brasil, todo mundo trouxe resultado positivo. Gilmara está envolvida com Karate há mais de 10 anos, mas só começou a competir recentemente, o que elevou a autoestima e a dedicação com o esporte. Foi uma experiência nova, né? Ter passado 20 anos só competindo, ou só torcendo, ou só na parte administrativa, agora eu senti uma emoção diferente, né? Que é estar lá se preparando para lutar, para competir. Auxiliados pelo professor Yoakam, a equipe agora mantém o foco no campeonato Sergipano de Karate. O professor faz uma boa análise e tem expectativas positivas em relação ao desempenho dos alunos. A garotada, a nova juventude do Karate Sergipano, vem cada dia fazendo um feito muito grande no cenário, tanto nacional como internacional. E assim, a gente vê que a cada momento a gente explode um atleta, né? Nós temos o exemplo de Robert Ian, de apenas 11 anos de idade, tetracampeão brasileiro. Esse ano campeão de todas as competições e a gente tem uma avaliação positiva. O campeonato Sergipano de Karate ocorrerá no próximo dia 30, em Aracaju.